Música Promotores e procuradores do Acre puderam escolher hoje três representantes do Ministério Público Estadual que serão postulantes ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado. Entre os três, um será escolhido pelo governador Bilmarx para ocupar a função. Os 68 promotores e procuradores do Acre escolheram em todo o dia de hoje os três representantes do Ministério Público Estadual que formaria a lista para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Eleição tranquila, sem campanha aberta, eram apenas quatro candidatos. O menos votado fica de fora da lista. Na relação, o procurador Cosmo de Souza, nascido em Boca do Acre, no Amazonas, ingressou no Ministério Público em 1994 e em 2001 foi elevado a procurador. A acreana Patrícia Rego é bem conhecida pelo trabalho à frente da Coordenadoria de Meio Ambiente. Também entrou em 1994 no Ministério Público e em 2002 passou a ser procuradora. Samy Barbosa é acreano e comanda a Coordenadoria de Controle Externo da Atividade Policial. Seu ingresso no órgão deu em 1997 e em 2003 subiu para o posto de procurador. O único promotor na disputa é Álvaro Pereira, natural de Porto Velho, Rondônia. Entrou no Ministério Público em 1997. O governador tem um prazo de 15 dias para nomear entre os três que foram encaminhados na lista TRIPS o próximo procurador-geral de justiça. O nome escolhido pelo governador assume a direção do Ministério Público Estadual para o mandato de dois anos e a posse já ocorre nos primeiros dias de janeiro.